Vou falar bastante rapidamente um pouco dos números basicamente da pró-reitoria de pesquisa, porque o conteúdo as pessoas estão contando. Vou explicar a estrutura, que algumas pessoas não decoraram ainda, porque também muda toda hora. A pró-reitoria tem hoje o escritório de projetos, com a Mari, a gente tem o Media Lab, com o Vinícius, o KIPM, com o Ricardo Zagallo, que organiza o evento, o Observatório, com o Gabriel, e as minhas duas rochas, a Rose Rocha e a Thelma Rocha, com os programas de mestrado e doutorado. Na última vez que nós estivemos aqui, o projeto de doutorado em gestão internacional era só um projeto, ele foi aprovado. Nós estamos ainda com dois projetos, como vocês viram, para submissão este ano, o profissional de comportamento consumidor em São Paulo, que já vai entrar no mês que vem, o de economia criativa, com o Ariel, que vai entrar no Rio de Janeiro no mês que vem. Estamos com o projeto em desenvolvimento, como foi falado no Sul, e temos dois em conversação, em diversos estágios de maturidade, um em São Paulo, um de jornalismo e um de design. Então, esse é o nosso pipeline de desenvolvimento futuro. Eu gostei muito da apresentação das duas rochas. Como vocês viram, os quesitos... Tem quesito de avaliação que tem dois parágrafos, só o nome do quesito. Mas como diz o Irã Castelo Branco, se você entra no campeonato, tem que jogar com as regras da FIFA. Então, essas são as regras da FIFA. Os critérios de avaliação são extremamente rigorosos, ninguém gosta deles. Todo mundo bota defeito, mas eles têm que seguir. Então, o pessoal dos projetos, assim que começar, vai ter que... É bom, muito bom, regular e tal, quesito por quesito. Aqui um pouco da evolução. O que vai acontecer no futuro é o seguinte. Nós temos, basicamente, um ano de doutorado rodado, rodado, um ano e meio de doutorado rodado na comunicação, e é o primeiro ano da administração. O doutorado tem quatro anos e vai funcionar, assim, em termos de fluxo, como a gente já está acostumado com a graduação. Ou seja, vai triplicar aqui em administração e vai dobrar na comunicação. O número de bolsas, infelizmente, não vai crescer nessa proporção. Então, nós vamos ter que enfrentar esse problema para as turmas vindouras. O desempenho das notas, todo programa começa com nota 3 e ele evolui para nota 4. Para quem não sabe, só vai até 7. A gente não existia naquela primeira avaliação. Só vai até 7, são pouquíssimas instituições que têm 7. Então, o objetivo de nota 5 da Rose é uma coisa bastante auspiciosa. Eu vou falar um pouquinho do mestrado profissional de comportamento do consumidor, em nome da Vivian, porque ela não pôde estar aqui hoje. Então, é um recorte preocupado com os aspectos conceituais e metodológicos do estudo do consumidor. Ele tem duas linhas, o consumidor dos mercados emergentes e uma linha de inteligência do mercado. Então, esses são os professores que estão trabalhando no projeto. No projeto de São Paulo, nós tivemos um aproveitamento grande dos professores que já estão pagos. Basicamente é isso. Já estão pagos, já estão em outro programa. Então, esse programa tem uma chance de talvez ser superavitário. Esses são os grupos de pesquisa certificados. A Mari falou, são 17, só para vocês verem a cor deles. Os grupos de pesquisa, para serem certificados no CNPq, tem um processinho que passa pela Pró-Reitoria. A gente abre no site e depois, a partir daí, o líder toca diretamente com o CNPq. Os recursos de pesquisa são... A gente ainda está aprendendo a contabilizar, porque eles são muito complicados. Alguns entram de pouquinho, tem uma vigência, outros entram de uma vez, a gente demora para gastar. Mas, basicamente, o que é interessante aqui é o seguinte. Essa linha azul escuro são os recursos que a gente recebe. E essa linha vermelha são os recursos que a escola dá. Então, nós conseguimos reverter essas colunas. E hoje, a gente recebe mais dinheiro do que a gente dá. Dinheiro próprio da SP. Nós agrupamos por destinação. Uma parte dos recursos sequer transita pela escola. Nós conseguimos, mas eles vão direto para os alunos. Esses são os discentes. Vão direto para os alunos, viabilizando que eles parem de trabalhar e parem de fazer as outras coisas para fazer o curso de mestrado ou de doutorado. Nós não podemos cobrar desses alunos. Então, esses alunos têm que rezar para nós todo dia, porque, na verdade, para cada real que o governo está dando para ele, a SPM está dando dois em curso, que é quanto ele custa mais ou menos para nós. A diferença é que, depois de formado, o egresso paga imposto para o governo, mas não paga imposto para a SPM. Então, se depois de formado você puder ajudar a escola de alguma maneira, seria muito interessante. Uma parte dos recursos vai direto para os pesquisadores. tampouco transita pelo nosso caixa. Mas esses recursos têm um impacto na operação da escola, porque o professor que tem esses recursos deixa de usar recursos da escola. Então, deixa de usar passagem de avião, deixa de usar hospedagem de hotel, deixa de usar outros recursos de pesquisa, como contratar empresa para levantar dados, pagar telemarketing, coisas desse tipo. Então, eles montaram esse ano aqui, estão montando esse ano aqui, 152 mil reais. E tem o dinheiro que vem direto para o nosso caixa, que são as bolsas taxa, e que são bolsas que o governo dá, 800 reais por mês, para nós, para o aluno poder estudar aqui. Então, este ano aqui, em 2013, foram 134 mil, e em 2014, 220 mil. É uma fração muito pequena do que custam os programas, assim, é praticamente irrisório, mas está crescendo, e a gente está caminhando para esse lado. Isso em termos financeiros, em termos de prestígio, conseguir esse dinheiro do governo, sendo uma instituição particular, é muito prestigioso e muito difícil de conseguir. E é obra e graça do nosso escritório de pesquisa. Então, as bolsas CNPq, editais universais. Bem, o pesquisador, de todas as unidades, ele pode ter acesso direto, não precisa do escritório para fazer, mas nós recomendamos fortemente que se utilize do escritório. Principalmente porque pedir o dinheiro depende da competência do professor. Agora, prestar contas é uma competência específica. Bem, por último, para terminar, para envolver mais a comunidade mais ampla, em termos de conteúdo das pesquisas, nós estamos estreando esse ano um newsletter que são gotas palatáveis de resultado de pesquisa. O marketing está organizando para nós. Vocês podem clicar, tem mais informação, depois fica tudo no site, que vocês podem voltar para ver os arquivos. e vocês podem se interessar em entrar em contato com o professor. Adicionalmente, existe uma informação mais técnica, que é o relatório da Proreitoria. Eu tenho 50 lá fora, para os 50 primeiros que saírem para o café. Não pegue se você não vai ler, deixa lá, porque tem pouco, custa caro. Muito obrigado. Até logo. Aplausos 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 Aplausos